Vamos dar continuidade ao vídeo da Pérola Tem um monte de gente pedindo Realmente eu estive fora Durante duas semanas Estive fazendo até uns cursos Mas eu não vou falar sobre o curso agora Porque a Pérola já está em andamento Então nem vou aplicar O que eu aprendi agora nela Pra poder terminar e concluir Desculpa, eu tô gripada Terminar e concluir a Pérola Uma coisa Eu fiquei duas semanas sem fazê-la Então o conselho que eu dou Todo mundo Quando você fizer uma boneca Iniciar e não concluir Passar mais de uma semana Sem mexer nela, sem fazer Aconselho sempre a lavar Todo o molde Ela já vai estar selada, lógico Então você lavar com sabão neutro Detergente ou sabão de coco Lavar pra recomeçar Porque se tiver poeira A gente olhando assim não aparece Não pode passar mais acetona Não pode passar nenhum tipo de produto químico E você às vezes não vê Você vai ver quando você coloca a tinta A tinta é molhada com a poeira Por isso que às vezes o trabalho De algumas pessoas pode ser Que fique feio, sujo Aparecendo aparentemente sujo Então toda vez que você deixar De fazer a boneca E voltar a fazer E demorar algum tempo pra isso Lava ela toda Aconselho é uma dica bem legal Que eu acho que vale a pena Então vamos lá Agora eu vou dar a camada de poros E o poro você pode dar até 3 vezes Ou mais dependendo De como você dilui a tinta Tudo é uma camada fina Todas as etapas são camadas finas E depende de como você dilui Eu tô fazendo o vídeo novamente sozinha Então conto com a colaboração de vocês Pra entender Que eu tenho que dar umas paradas De vez em quando Então vamos lá Eu limpei Todo o pratinho Vou começar Colocando o diluente Eu tô usando esse aqui Da Corfix Terebentina A falar de verdade Eu gosto até mais do outro Do EcoSolve Mas esse é ecológico também Terebentina é ecológico Antigamente a terebentina Tinha um cheiro horrível E essa é ecológica Então não tem problema Cadê o meu? É, repita Então vou colocar aqui Duas apertadinhas de diluente Ou dá 3 Diluente Tá? Não se dilui Eu faço os vídeos E as pessoas me procuram Através dos vídeos E às vezes surgem perguntas Eu vou tentar ir falando À medida que eu vou lembrando Das perguntas É, se você tá assistindo o vídeo Tá acompanhando Já deu pra entender Que diluir a tinta Tem que ser na terebentina EcoSolve Qualquer diluente ecológico Porque tem pessoas que perguntam Porque tem pessoas que perguntam Depois de ter visto Assistido os vídeos Se pode diluir água Água nunca Tá? Porque é pra dissolver a tinta Tem que ter um solvente Então não pode ser a água Porque a água é pura, né? Não tem química Então tem que ter um diluente Pra diluir a tinta Tá? Então vamos lá Vou botar o flash Eu quero ela bem branquinha Então vou botar o flash Oito Eu já botei Escoradinhos Já teve uma primeira camada De De pele normal Então Não vou dar nem poros agora Eu ainda vou dar mais uma camada De pele normal Pra quem não pegou o outro vídeo Eu vou dar uma camada de pele Tá vendo? Duas pinceladinhas Em três Espirradas de diluente Já tá ótimo Tá vendo como é que fica? Vê se dá pra Bem ralinha Bem aguadinho mesmo Tá? Aí Pega a esponja Sempre assim Nunca assim Porque você encharca Aí fica ruim pra você ver Se tá Boa as camadas De tinta Molha Tá vendo? Esponja E Ai meu Deus Essa gripe Aí você vem Batendo Como todos os outros processos Essa aqui ainda é uma camada de pele Tá? Como eu parei ela E tô recontinuando Eu vou fazer essa camada de pele E gostaria de usar o seu pradotérmico Sabe que é minha última aluna, né? Colocou o meu seco pradotérmico Em 220 queimou Eu já tava com o outro queimado Então eu vou ter que botar no forninho mesmo No halogênico Eu já apresentei pra você No forno Então ele demora um pouco mais Eu acho Eu acho que com o soprador Eu vou bem na japa Eu não sei se é porque Eu usei durante muitos anos O soprador térmico Então depois que você acostuma com uma coisa E você se habituar com outra É complicado, né? Mas nunca esquecendo dos cantinhos Você dá uma batidinha nela toda Por igual Aí você vem com o pincel Pode ser esse aqui Tira um pouquinho só o excesso E vem, ó, nos cantinhos No narizinho Dá uma batidinha assim Por quê? Porque aonde você não passar Vai ficar marcado Eu já vi vários trabalhos Que perto do nariz Tem aquela marca, assim Da onde não foi tinta Às vezes o trabalho tá até bonito Mas essas coisas são detalhes que Prejudicam no modo geral, né? Então, ó, você vem na orelhinha Deixa eu ver se eu lembro mais de perguntas Que me fizeram Da do diluente Tem que ser É... Qualquer tipo de diluente É... Ecológico Ecosolve Terebentina Da Corfix Da Acrilex Da Gato Preto Todas essas marcas Têm diluente Tá? Tá vendo? Então, isso é muito importante Passar em todos os cantinhos Pra ficar bem uniforme Já dei Uma camada dela de... Da mistura do azul com vermelho Lembra? Já fiz os roxinhos Em algumas partes Uns detalhes Depois que eu dei Esse flash Oito aqui Eu vou dar uma amareladinha Com esse daqui, ó Vou dar uma camada bem ralinha É a próxima etapa Tá? Ela já tá bem molhadinha Sempre com... Com... Ah... O cuidado De pegar sempre por essa superfície Onde você não pintou Tá? E se por um acaso Você tiver que apoiar Em algum lugar Pra dar substância Segura assim, ó E vem na meia cabeça Esse daqui vai levar cabelo E bota Porque onde você botar o dedo Vai ficar suas digitais Aí fica feio, tá? Então você faz assim E na mãozinha Olha como é que tá Já fofinha essa mãozinha, ó Mãozinha Deixa eu lembro... Deixa eu lembro... Ai, peguei as esponjas rápido Deixa eu lembro das perguntas Que tem feito São várias perguntas Que eu tenho que anotar realmente E não sei por que não fazem As perguntas aqui No vídeo, né? Sempre vão lá no meu face Me perguntar Aí eu esqueço de anotar Vou anotar na próxima vez Juro Na próxima etapa Quando eu for selar essa Eu já vou anotar as perguntas E vou respondendo Na medida que eu vou fazendo o vídeo Acho que fica mais fácil Porque são dicas interessantes São perguntas interessantes Que servem pra várias pessoas Ah, como cobrar Então todo mundo me pergunta Como cobrar E qual o valor Que pode ser cobrado Pra quem quer fazer pra vender É... Eu ia fazer um vídeo só disso Mas eu acho que vai ficar um pouco Cansativo Então como a gente tá fazendo juntos Eu vou fazendo e falando Por exemplo Depende Pra você cobrar uma boneca Depende de todo Tudo depende de onde você compra E quanto você pagou por isso Por exemplo Se você vem comprar Um kit comigo Você já vai saber Quanto foi a boneca Quanto é a tinta No modo geral, né? Lógico que a tinta Dá pra fazer várias etapas Mas você tira uma média de preço Por exemplo É... Soma sempre Tudo que você comprar pra boneca Você comprar um brinquinho Uma fraldinha Um detalhe Você comprou É um custo Né? Você sempre soma tudo isso E... Aí vamos supor que deu 500, 700 reais Você gastou com tudo Tá? E você estipula Ah, uma coisa que é muito importante Você estipula Sempre Porque quando a pessoa te pergunta Quanto é a boneca X Você sabe o preço do molde Você já averigou E já sabe o preço do molde Quanto que você sai pra você fazer pra mim? Né? Você tem que ter na sua cabeça Estipulado Quanto você vai gastar Com a roupinha Com a chupeta E com todos os acessórios Que você vai colocar na sua boneca É, olha Então valorize o seu trabalho sim É... Saiba como cobrar É... Geralmente Te digo Quem menos paga O que mais exige O que mais perturba Entendeu? Então valorize o seu trabalho Bom, eu já fiz todas as camadas Essa pintura Na pérola Né? Que ela tá ficando fofa Eu vou pegar pra não ficar com digitais Vou selar ela agora E depois eu vou passar pra tinta amarelinha E vou mostrar como é que coloca Porque eu quero dar uma Leve amareladinha nela Em algumas partes Como eu falei Eu tô fazendo Essa... A pérola Me inspirando numa bebê de verdade Que eu vi na internet Linda E ela tem a carinha parecida Então eu já percebi Que ela tem uns tonzinhos amarelados Se você puxar no zoom Você vai ver Então um beijo Um beijo grande E vou anotar Todas as perguntas Pra ser falada No próximo vídeo Tá bom? Beijo Tchau